Mano, Tigrão, Velho Vamp, que prazer dividir este momento com vocês todos aqui. O prazer é meu aí, mano, que história maravilhosa. É isso aí, obrigado a você, Gal, ver meu rei e principalmente a toda a comunidade aí, mano. Eles nunca vão entender, Gal, mas o importante é que a gente entende, velho. Exatamente, velho. Obrigado por isso, meus amigos. Tamo junto, meu rei, boa noite. Valeu, valeu demais. Cara, estamos aí então, né, velho? Pô, que beleza, velho. Ó, agradecer, eu nem sei, eu não tenho mais palavras, né, velho? É obrigado, é doido, né, velho? Porque a gente sonha, né, velho? A gente vê. E quando a gente sonha, é muito o que o The Last Dance falou, né, velho? Tem uma música tocando que só, às vezes, alguns escutam. E esses que estão escutando começam a dançar e quem não escuta acha que a gente é louco, né? Mas é uma música aí que toca nos nossos ouvidos há mais de 20 anos, velho, né? Não é ontem, não é hoje. Quando a gente vai fazendo isso daqui, quando você vê o Fallen lá, essa rapaziada lá, quando você vê a gente aqui, a gente tá em 2022, tá ligado? Quem chega achando que é só um Major, quem chega achando que é só um evento ou um jogo, a gente vive isso das nossas vidas desde que a gente se conhece por gente, né, velho? Desde que quando começou, né? Desde que quando... Se hoje em dia é difícil explicar o que é isso, imagina pra nós lá em 1999, quando esse jogo começou, e a gente já tinha decidido que ia viver isso pra sempre, velho. Então, não é só, né, um dia, não é só um evento, não é só um momento, é a nossa vida, velho. E quando a gente vê que tudo que a gente abriu mão, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente imaginou, tudo que as outras pessoas, muitas vezes, não acreditaram, e é dia a dia, velho. E eu não sei, a gente tem que se provar e ter um pouco disso, né? A gente cai, a gente... Ontem a Letty tava falando comigo, né? Tava falando, pô, mas é foda, porque vocês vão lá, vocês batem, recordem, e as pessoas estão zoando, às vezes estão falando merda, fala que é por causa disso, fala que é por causa daquilo, eu virei pra ela e falei, amor, fica tranquila. Essas pessoas vão continuar fazendo isso, e a gente vai continuar batendo recorde todo dia. Então, eu fico muito feliz, né? Porque não é por mim, não é pelo Tigrão, não é pelo velho Vamp, é pelo Fallen, é pelos milhares de novos Fallens, Fênix, Fer, Vini, Boltalha, são milhares de jovens que estão vendo isso, e eu tenho certeza que o Brasilian Storm, é essa semente, tá ligado, velho? Quantos jovens vão ganhar alguma coisa daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos, por causa desse dia que eles tiveram hoje, né? E pelo dia que eles vão ter amanhã, e do que tiveram ontem, né? Então, eu acho que é isso que torna aí o que a gente faz especial. Quando eu falo que a tribo e tudo que a gente faz tá só no começo, é por causa disso, velho. Vai saber aonde essas pessoas que a gente toca vai chegar amanhã, né? A gente entende que não é culpar um jogo, o jogo tem problema, o jogo tem bug, o jogo tem aquilo, o jogo tem aquilo outro, tem pessoas às vezes que cometem erros, tem pessoas que acertam, e a gente tá aqui todo dia, velho, o jogo errou, o jogo, porra, obrigado, tá ligado, velho? Obrigado, Valve, obrigado Counter Strike por colocar isso nas nossas vidas, tá ligado? Então, a gente sabe que é uma comunidade, quem faz a comunidade, o Counter Strike no Brasil é grande, porque as pessoas que fazem parte dessa comunidade são grandes. Não existe jogo grande sem comunidade grande. A responsabilidade é nossa, né? Quando a gente olha tudo isso, a gente fala, cara, a responsabilidade é nossa também. Então, acho que cada um fazendo a sua parte, esse jogo vai continuar pra sempre, né? Ó, amanhã vou descansar um pouco, hoje aí mais 13 horas, e não são 13 horas de live, né? São 13 horas de transmissão, velho, transmissão consome, né? Então, vou descansar um pouquinho. Tem, mano, ó...